Qual que é o PC perfeito que você pode montar para colocar a sua 4060? Salve meus queridos, eu sou o Robertinho aqui no canal da Terabyte e hoje a gente vai fazer uma montagem de PC bem legal no nosso site para você saber o que você deve colocar ali no mínimo para o seu PC com 4060 funcionar sem problemas nenhum e você não ter nenhum gargalo vindo do resto das suas peças, beleza? Mas antes disso já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai lançar aqui para vocês, fechou? Então um pouquinho sobre a 4060, é uma placa a mais custo-benefício atualmente da NVIDIA da série RTX 40 e por que a gente está indo na RTX 40 nesse vídeo aqui? Basicamente pelas suas tecnologias novas e com os seus codecs, né? Você tem o NVENC, você tem o AV1 para você ter ali uma ótima codificação se você for fazer live, se você for gravar vídeo e também você tem o DLSS e o Frame Generation junto ao Ray Tracing para você ter uma ótima experiência para jogar também, beleza? Na série RTX 40, a 4060 é a mais custo-benefício atualmente, beleza? Lembrando, custo-benefício não quer dizer só mais barata, é a que mais vale a pena de preço por performance, fechou? E a 4060, a própria NVIDIA recomenda ela para você jogar no 1080p, mas você consegue facilmente se aventurar no Quad HD com uma placa dessas, beleza? É um modelinho ali de 8GB, é um modelinho PCI 4.0X8 apenas, a gente vai conversar mais sobre isso quando a gente for escolher a nossa placa-mãe, mas você pode fácil jogar no Quad HD, fechou? E se você quiser fazer uma comparação da 4060 com outra placa, você pode ter certeza que ela tem a mesma performance relativa do que a RX 7600, que é a placa mais custo-benefício do lado da AMD. Dessas duas placas, a 7600 é a mais barata, mas ela não tem acesso ao DLSS, ao Ray Tracing tão otimizado quanto a da NVIDIA, fechou? E se a gente for comparar ali com a última geração, tanto da NVIDIA quanto da AMD, a 3060 é 16% pior do que a 4060 e a 6600 é 21% pior do que a 4060. Então tem aí um bom espaço entre as duas. Não estou falando que você agora, que você está com uma 6600, uma 3060, que você deve fazer esse pulo para a 4060. Não é necessário, se eu fosse você eu esperava a próxima geração mais para o final desse ano ou começo do ano que vem. Atualmente, o que você precisa para uma 4060? A parte mais integral que você precisa é de uma placa-mãe e um processador que sejam suportados por PCI 4.0. Por que isso é tão importante? Porque a 4060 é uma placa 4.0x8, então ela tem ali apenas 8 canais ao invés dos normais de 16, que a gente viu muito na 3060. Então, por ela ser x8, ela precisa, ela vai ter menos canais, mas então ela precisa que esses canais sejam mais rápidos. Então, a gente precisa ali no mínimo do PCI 4.0 para você conseguir usufruir 100% da sua 4060. Para fazer isso, hoje a gente vai montar um PCzinho com o Intel, já ali no LGA 1700. Então ele é compatível tanto com o DDR4 quanto com o DDR5, mas a gente está fazendo algo um pouco mais custo-benefício, né? Por a 4060 ser a rainha do custo-benefício da série 40. E vamos montar aí um PC DDR4 com um i5 de décima segunda geração, nesse caso o 12400F. Por que o 12400F? Basicamente porque ele é o 6 barra 12 mais barato, o LGA 1700. E a gente não precisa de um gráfico integrado que viria com o 12400. Então o 12400F já está ótimo aqui para a nossa escolha. E atualmente o 12400F no site da Terabait está por 92899, então já selecionamos aqui. Agora para a questão da placa-mãe. A gente pode ir em uma placa-mãe bem custo-benefício, com o H610 aqui, esse modelinho da Biostar, que está saindo por 459. Se você quiser, você pode ir nela. Você só tem que se verificar que se o PCI dela é 4.0. Nesse caso aqui já está escrito EPCI 4.0. Com uma placa-mãe dessa você consegue dar uma economizada. Já pensando mais para frente, não pega a placa-mãe mais barata possível se você tem um orçamento um pouquinho maior para gastar. Se você tem um orçamento bem alimentado, fechou, beleza, vai funcionar. Mas se você tem um orçamento um pouco melhor, é melhor você já investir um pouquinho mais na sua placa-mãe, na sua fonte, para que assim quando você for fazer futuros upgrades você não tenha nenhum problema, fechou? Então nesse caso a gente não vai nessa H610, mesmo que ela funcionaria em perfeito estado e com toda a performance que é 4060, poderia entregar. A gente vai ali no mínimo de uma placa B. Temos B760, temos B660 e nesse caso eu acho que a gente vai gostando aqui essa B760, que já é um chipset mais atualizado DDR4 da Gigabyte, beleza? Por que a gente vai nela? Ela é uma placa que tem apenas dois slots de memória RAM, ela é um pouco limitada nesse quesito, mas ela tem já dois slots M.2, o que acaba sendo muito importante em questão da quantidade de cabo que você vai ter no seu PC. E para você ficar ali com dois slots bonitinhos de M.2 e NVMe, para você colocar todo o seu sistema neles, e não precisar de nenhum cabo SATA, nenhum HD, nenhum SSD SATA 2.5 polegadas, é uma boa placa. Se você quiser, você pode ir numa B660, que tem os quatro slots, caso você prefira ir para quatro pentes de memória mais para frente. Mas atualmente, para o caso de uso de uma 4060 M5, dois pentes de 2x8 já é bom o suficiente. Não vamos escolher um cooler por hora, porque o 12400F já vem com o cooler box padrão da Intel. Se você quiser uma performance melhor, não principalmente a performance, mas uma temperatura melhor no seu processador, você pode sim pegar ali um water cooler ou até um air cooler de qualidade para entrar no lugar desse cooler box, para diminuir as temperaturas do seu processador. Agora, em questão de memória, como eu já falei, a gente vai no mínimo 8GB, 3 ou 200 MHz. A gente tem esse modelinho, o RIC-CM Hiker aqui, que está por R$19,99 cada uma, mas esse aqui não tem um dissipador, né? Então a gente vai pegar algo um pouquinho que seja mais esteticamente bonito para o seu PC, né? Porque todo mundo quer um PC um pouco mais bonito do que normalmente. Então a gente vai nessa Gale Orion 8GB, 300 MHz, modelozinho da hora, modelo bacana, R$124,90 cada pente. Vamos com dois pentes para fazer aquele dual channel legal. Lembrando que a gente está no DDR4, mas esse processador é compatível com o DDR5. Ah, putz, agora eu quero fazer um up no meu PC. Quero ir para o DDR5. Beleza, você vai precisar trocar a placa-mãe e trocar a memória. O resto vai funcionar igualzinho. Isso é muito bom, principalmente porque você pode dar um blue ball para, por exemplo, uma 14ª geração. Você pode ir para um 14700KF, colocar ali uma memória DDR5 e, daí, colocar, obviamente, a sua placa-mãe nova. E, ó, isso, pensando em futuros upgrades, até talvez valha a pena você pegar, sim, aquela H610 que a gente já falou no começo, economizar um pouco agora, sabendo que mais para frente você vai para o DDR5, daí você pega, sim, uma placa-mãe mais potente, coloca as memórias do DDR5, vende seu kit placa-mãe e memória, continua com o mesmo processador por um tempo, e daí pega um processador mais parrudo, mais para frente, o que acaba sendo aí um bom up que você pode fazer, usando, saindo do DDR4 e indo para o DDR5 sem ter que trocar tudo de uma vez, o que acaba sendo bem legal. De placa de vídeo, como a gente já falou, você adiciona 4060KF que você for adicionar, seja ela uma single fan, dual fan, triple fan, o que você achar melhor, a gente está vendo aqui, o resto do seu setup, né, o quanto que você vai gastar com o resto da sua configuração. Mas, já saiba ali que você encontra 4060KF por 1800KF até os 2000KF e pouquinha ali, 2100KF, uns modelos aí, depende muito do tamanho dela e também da marca, beleza? E lembrando que uma 3060KF atualmente está lá por 1600KF, até um pouquinho mais, então você gastando aí de 200KF a 400KF a mais, você consegue pegar uma placa com 20% a mais de performance e com acesso ao frame generation e também acesso a uma codificação melhor, beleza? Placa de vídeo, a gente já sabe aí que você vai escolher nas 4060KF da sua escolha. E armazenamento, se a gente pegou uma placa mãe que tem entrada NVMe, a gente não pode fazer algo que não seja usar essa entrada NVMe, né? Em questão de armazenamento, você não pode chegar, tipo, ah, eu tenho uma 4060KF, quanto de armazenamento eu preciso? Não funciona assim. Basicamente, você tem que ver o que você vai fazer com sua PC. Você vai querer jogar Valorant? Beleza. Tacão de 120GB ali e acabou. Você só vai jogar isso? Beleza, whatever. Agora, ah, putz, eu quero jogar aquele Red Dead Redemption, mas eu também gosto de jogar meu Warzonezinho no final de semana. Putz, e também tem o GTA aí, o GTA V, eu quero jogar aquele RP ou qualquer coisa que você for jogar. vai acumulando e você não vai querer ficar baixando e excluindo o jogo, né? Então, vamos pegar aqui, no mínimo, 1TB de NVMe, que daí vai te dar um belo espaço para você usar do jeito que você quiser o seu setup. Ó, vamos nesse modelinho aqui da XPG, 1TB, leitura 1800, gravação 1200. Não é a leitura e a gravação mais rápida que a gente já viu, mas ainda acaba sendo um bom tamanho de armazenamento para você usar. E mais para frente, você pode pegar um de 1, 2, 3, é, 1, 2 ou 4 Teras, né? Para colocar como um segundo armazenamento e ficar apenas no NVMe. E daí, com essas velocidades, o que você pode fazer, né? 1800 e 1200, esse daí é velocidade PC 3.0. O que você pode fazer? Beleza, tô com esse agora. Taco ele, quando eu pegar um segundo SSD, taco ele ali para o segundo slot, que é apenas 3.0, e daí, quando pegar um que é 4.0, que seria ele acima de 3.500 de leitura e gravação, você coloca ele no primeiro slot para deixar o seu sistema mais otimizado. Mas daí lembre, obviamente, de colocar o seu sistema operacional no que for mais rápido, mas também o Windows só vai conseguir aproveitar essa velocidade de até 3.500 MB por segundo. Mais alto que isso, a performance é a mesma do que o 3.500. Agora, em questão de fonte, o que a gente vai fazer? Essa configuração não é uma configuração que vai gastar, vai consumir muita energia. Então, uma fonte de 500, 600 watts já está mais do que o suficiente. Temos aqui modelinhos de tipo de 500 watts por 229 da Silverstone, 80 Plus Bronze, mas pensando mais para frente, vamos aí pelo menos pegar uma de 600 watts, pensando em futuros upgrades. Lembrando que você, com uma fonte de 600 watts, ainda consegue colocar uma 4070 nesse setup sem problema nenhum. E uma boa opção é essa fonte da Superframe, ela é 600 watts, 80 Plus Bronze. Fora isso, ela também tem o selo Subnetics Bronze, BFC ativo e cabos flat, para não ficar aqueles cabos feião no seu PC, beleza? Agora, de gabinete, aquilo que eu já te falei várias vezes aqui nos vídeos da Terabyte. Fica muito a escolha estética do que você prefere, mas também não esqueça da questão do arrefecimento, da questão da refrigeração. Se você achar algum gabinete com preço bom, sem fã, pague um pouquinho mais para pegar um kit fã também, para ajudar no seu PC, beleza? Nesse caso, a gente vai com esse Gamer Ninja Prime aqui, porque ele tem uma frente toda em mesh, é um gabinete bonito, e já vem com três fãs, mesmo saindo por R$139,99. Então, beleza, essa configuração no total deu R$2.816, lembrando que falta o preço da R$460 que você vai escolher. Então, você vai gastar R$2.816 com o resto do seu PC, e ir lá por R$2.000, até um pouquinho a menos, para pegar a sua R$4060 e ter um ótimo PC para jogar no 1080p. Você vai rodar o que você quiser no 1080p, acima de 60 FPS, facilmente, e também você pode, fácil também, brincar no Quad HD sem problema nenhum. Jogando aquele Red Dead em Quad HD, jogando até numa TVzona, fica bem legal, e você consegue aproveitar o máximo da sua R$4060, beleza? Se você ficou com alguma dúvida com essa configuração, deixa aquele seu comentário aqui embaixo. O link desse PCzão vai estar nos comentários para você conseguir acompanhar como que ele está. Deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Lembrando, se você quer pegar um PC desse, só que mais barato ainda, fica de olho nas lives da Terabyte, que acontecem terça e sexta-feira, a partir das 3 da tarde, para você conseguir pegar ótimas promoções e aproveitar as ótimas, ótimas ofertas que a gente tem para você, beleza? Até a próxima!